Sejam todos bem-vindos ao canal da HD Segurança Eletrônica. Nesse vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês como é feita a ligação da trava eletrônica para portões de garagem da PPA. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, pessoal, vamos fazer a ligação começando pela fechadura eletrônica. No meu caso, a minha energia é 220 watts, a minha fechadura é 220. Então, para mim, vem os fios vermelho e preto. O fio vermelho, vamos vir aqui, pessoal, mostrar para vocês essa plaquinha. Deixa eu focalizar aqui, ó. O fio vermelho, pessoal, vamos colocar aqui, normalmente, aberto no NA, nesse plug aqui, ó. Eu consigo focalizar aqui para vocês verem melhor. No NA, o fio da fechadura eletrônica, o vermelho. O vermelho, vamos conectar no NA. Pronto. Vocês podem ver que o vermelho eu já conectei no NA. Agora, pessoal, vamos pegar outro fio. Esse outro fio da fechadura eletrônica, vamos fazer o seguinte. Vamos conectar ele diretamente à rede elétrica. Vamos lá. Como vocês podem ver, eu fui conectado. Ainda está solto aqui, agora eu vou fazer a isolação dele. Pronto, já foi feito. Vocês estão vendo que foi alongado. Ele vai ser conectado diretamente à placa do motor, juntamente com o fio da rede elétrica de chegada. Vamos ver. O fio preto, pessoal, que vem da fechadura eletrônica, ele vai ser conectado no borne da placa da PPA no R. Como vocês podem ver aqui, pronto. O próximo passo, pessoal, é o seguinte. Vamos conectar esse outro borne aqui, que vem da plaquinha, que acompanha pela fechadura eletrônica. Vamos conectar na placa. Tem na placa, pessoal, tem o nome trava. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Deixa eu focalizar aqui. Pronto. Esse borne aqui, ó, trava. Sendo que aqui temos o positivo 12 volts, que é esse primeiro. Esse aqui é o GND e esse aqui é o P. Vamos lá, pessoal. Vamos conectar. Aqui, ó. Essa marcação aqui, pessoal, deverá ser virada para cima, do mesmo sentido do sensor de fim de curso. Estão vendo aí, pessoal, como ficou? Conectado aqui. Agora, pessoal, o que devemos fazer é o seguinte. Vamos conectar na plaquinha, nessa plaquinha da PPA, vamos conectar no outro fio, no comum da placa, nesse borne aqui do meio. Vamos ligar esse fio. Vamos ligar esse fio. Esse fio vai diretamente para a entrada da rede da placa da PPA. Aqui, pessoal, deixa eu apertar aqui, pessoal, deixa eu apertar o outro fio aqui, agora vamos conectar o outro fio que vem do comum, do relézinho lá, no S. Estão vendo aqui? Vamos focalizar aqui no S. Vamos conectar no S da placa da PPA. E vamos apertar, porque o S, o RS, é a entrada de energia da placa. Então, pessoal, prosseguindo, aqui eu já fiz a ligação da tomada. Na tomada aqui, está vendo? Está ligada diretamente na placa. Vou mostrar para vocês a tomada aqui, a entrada da rede. Está conectada diretamente no R e no S, na mesma ligação que vem de lá da fechadura eletrônica. Estão vendo aqui, pessoal? Esse fio aqui vem diretamente da rede elétrica. Esses dois fios aqui, um vai diretamente para a fechadura eletrônica e o outro vai para o relézinho da placa. O relé que eu falo é esse daqui, como vocês podem ver. Deixa eu mostrar aqui para vocês o trajeto que foi feito. Da placa, esse, da placa da entrada da rede, sai esse fio diretamente para o C, aqui, o comum do relé, que é esse aqui do meio. Pronto, feito isso, esse outro preto da fechadura eletrônica, ele sai diretamente, faz o percurso, vem diretamente para o R da placa. Entendeu, pessoal? Isso é bem prático. Agora, vamos fazer a ligação. Pessoal, esse tipo de placa não precisa de temporizador, viu, pessoal? Mais uma vez, não precisa de temporizador para você estar fazendo esse tipo de ligação. Pois a placa da PPA, a mesma, possui temporizador já na própria placa. Entendeu, pessoal? Dispensando aí, você tem que gastar um pouco mais. Agora, vamos fazer o acionamento. Deixa eu colocar um pouco aqui, mas os aparelhos aqui mais perto. Está vendo aí, pessoal? Ela funcionou perfeitamente, sem precisar de nenhuma espécie de relé. Você não precisa estar comprando relé à parte para estar colocando nesse tipo de fechadura eletrônica. Vamos mais uma vez. Estão vendo aí, pessoal? E com um certo tempo, ela volta. É o tempo só dela se destravar e ela recua. Não precisa de relé, ou seja, um temporizador para estar colocando para ela recuar, voltar novamente. A própria placa da PPA já disponibiliza desse sistema. Olha. Entendeu, pessoal? Perfeitamente funcionando aí, ó. Ela puxa e depois ela solta novamente. Entendeu, pessoal? Esse é mais uma dica para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, dá um joinha, inscreve no canal. Valeu, pessoal. Até mais.